A ocorrência de ameaças se deu no centro de Santa Cruz do Capibaribe, apresentado na noite desta segunda-feira na Delegacia de Polícia da Capital das Confecções, Espetor Getúlio. Situação esta ocorrida ali na Avenida Padre Jesus e a conhecida Rua Grande. Positivo. Agora por volta das 19h30, recebemos informações tanto por parte do comandante da guarda como também pela central de operações da guarda, que tinha havido algumas confusões, briga na festividade de São Miguel na Rua Grande. O efetivo hoje está muito empregado em várias situações. De imediato, a gente fez o deslocamento lá no local. Tomamos informações que tinha havido uma confusão com o pessoal, onde esse rapaz, o imputado, tinha sido agredido por algumas pessoas e tinha um cidadão que está com uma barraquinha lá de cachorro-quente, eu acho que ele vem de alguma coisa nesse sentido na festividade, que separou a briga. O imputado, a vez de agradecer a vítima, ele ameaçou-lo de morte. Ameaçou, disse que se armar ia voltar para pegar a vítima. Então não tinha nada a ver com a confusão dele. Veja só, aí a vítima com medo, acionou a central de operações, a gente fez deslocamento no local, e encontramos um imputado num bar bebendo. Estava bebendo, foi abordado, revistado por minha pessoa e pelo meu motorista, não foi encontrar nenhum tipo de arma, tanto arma de fogo como arma branca, simplesmente alguns pertences pessoais. E de pronto, a vítima disse que queria prestar queixa, que ficou com medo, receoso, principalmente a esposa dele ficou com medo, ninguém sabe, poderia fazer ou não poderia. Então nós achamos bom apresentar a delegacia. Ambos vieram para a delegacia, foi feito o traumatológico de ambos, foi apresentado à polícia judiciária e foi tomada as medidas cabíveis. Esse indivíduo, segundo o mesmo, resida ali em São Caetano, aqui na Grécia de Pernambuco. Positivo, esse imputado, trabalha em festividades religiosas aqui pelo Pernambuco, ele mora em São Caetano, na rua 21 de abril, no centro da cidade, e como o rapaz também, trabalha em festa, é lá de Patos, da Paraíba, ele juntamente com a esposa, então trazemos todos os dois aqui para a delegacia, foram apresentados. Há informações que o mesmo embriagado não pode beber, mas acaba ingerindo a bebida alcoólica e acaba provocando coisas que não deve. Positivo, né? Ele devia estar na festa para ganhar o pãozinho dele, né? Eu não sou contra quem beba suas bebidas, que se diverte, só que ele não pode misturar uma coisa com a outra. Se ele estivesse no localzinho dele trabalhando sóbrio, sem bebida, não tinha evitado ter esse transtorno, né? O cara bebe, quando o cara bebe, ele é mais homem que os outros, altera, quer brigar, então uma coisa leva a outra coisa. Então aconteceu esse fato triste e transtorno. A guarda é sempre atenta, combatendo a criminalidade, evitando que algo pior aconteça. Positivo, né? A nossa guarda de Santa Cruz sempre atende, atendendo a população. É um fato que poderá, que eu tenho certeza que vai ser resolvido aqui, ele poderá ser liberado, mas se a gente não intervir de imediato, se a gente deixar para lá, pode ser que aconteça uma fatalidade de verdade. Então é melhor a gente pecar pelo excesso, o certo, trazer para a delegacia e resolver aqui, do que deixar na rua e amanhã tem um problema maior. Getúlio, trabalhando ao lado de quem? Ao lado do motorista, Ozeias, GCM Ozeias. Obrigado, professor, para a imprensa, parabéns, trabalho, mais uma vez, todo efetivo. A gente que agradece a empresa, a população, e como já disse, a guarda está à disposição, qualquer coisa, se entrar em contato com a central de operações da guarda, estamos à disposição da população. O inspetor Getúlio, conversando conosco, trazendo detalhes com relação a este fato ocorrido no centro de Santa Cruz do Capo Paribe, apresentado na noite desta segunda-feira na delegacia de polícia da capital das confecções.